E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes MPC galera Então rapaziada, hoje vamos elevar o nível do time do Vasco Com apenas 4 ou 5 contratações E o melhor né cara, que são com jogadores baratos Alguns que até estão sem clubes E que ficam dentro do orçamento do clube Eu sei, eu sei mano, que a situação financeira do clube não é nada boa Que pelo contrário é muito ruim Mas eu tô aqui pra te provar que dá pra montar um time bom E contratar bons jogadores Mesmo sem você ter muito poderio financeiro Então já vai deixando seu like aí embaixo mano Bora bater no vídeo de hoje Pelo menos 1500 likes, eu confio em vocês rapaziada Vai deixando um like aí embaixo Que é muito importante pra você ajudar o canal a crescer Também não se esqueça de me seguir no Instagram Que está aparecendo aqui na tela E de se tornar membro do nosso canal Com apenas 2,99 por mês Você pode ter uma série de benefícios aqui no canal E ainda me ajudar a continuar trazendo vídeos de qualidade Mano, então torne-se membro Mas antes de começar o vídeo Se você quer receber todas as notícias do seu time de coração Baixe o aplicativo da OneFootball Que está no primeiro link da descrição E agora sim Vamos ver quais são essas contratações Que podem transformar o Vasco Em um dos times mais fortes do futebol brasileiro Então família, até agora o Vasco é um dos times que menos contratou no futebol brasileiro Fez apenas a contratação do Herman Cano E renovou o contrato do Fred Guarim E obviamente você olhando o elenco cruzmaltino Você vê que o time tem muitas carências E que também não tem dinheiro pra contratar Mas é aquela história né cara Pra todo problema existe uma solução E eu tô aqui pra apresentar essa solução pra você torcedor Atualmente o Vasco precisa com emergência pra hoje De um zagueiro que jogue pela direita De um lateral direito De um lateral esquerdo E de um meio de criação Essas são as prioridades pro Vasco ir ao mercado contratar E vocês podem até não tá levando muita fé Até eu falar o nome desses jogadores Mas sim cara Com apenas 4 ou 5 contratações O Vasco vai mudar totalmente de prateleira no futebol brasileiro E aí sim poder almejar títulos em competições de mata-mata Mas vamos lá irmão Hoje o Vasco tem 4 laterais esquerdos em seu elenco O titular Henrique Que pra mim não tem futebol nem pra jogar no Vasco Tem também os meninos Alexandre Melo e Riquelme Que ainda são muito jovens pra segurar Essa responsabilidade de serem titulares do Vasco Em uma temporada que promete ser bem difícil E também temos o Ramon Que mano já tá muito tempo no departamento médico Ninguém sabe quando ele vai voltar a jogar futebol em alto nível Aí buscando no mercado Você tem a opção de contratar o Fábio Coentrão Jogador com passagens pro Real Madrid e seleção portuguesa E que pro nível do futebol brasileiro ainda tá bem acima Fora que o cara só tem 31 anos Então não é nenhum veterano Ele pode chegar ao Vasco de graça Porque tá sem clube E ainda segundo o próprio Fábio Coentrão Ele tá bem motivado pra jogar no time que quiser apostar nele Tá ligado? Podemos usar como exemplo o Felipe Luiz do Flamengo Jogador que veio da Europa pro Brasil Bem mais velho do que o Fábio Coentrão Por sinal o Felipe Luiz já tem 34 anos E que deu certo Eu prefiro muito mais contratar um jogador Que eu sei que ele pode render Do que gastar com várias apostas Que são apostas como já diz Então o problema na lateral esquerda do Vasco Seria resolvido com a contratação do Fábio Coentrão Que é um lateral bem competente E pra formar a dupla de zaga hoje Com o Leandro Castan O Vasco tem o Werley e os meninos Ulisses e Miranda Fala-se muito ainda em Dedé Mas eu acho que não vale a pena E um zagueiro bom que eu garimpei no mercado É o Eric Botteguerrin Ele é um jogador brasileiro com cidadania italiana Que foi revelado pelo Internacional E depois foi pro Grêmio Prudente Mas não fez a sua carreira no futebol brasileiro Desde 2007 ele atua no futebol holandês Atualmente Botteguerrin tem 32 anos Zagueiro alto, 1,93, forte E que tem bastante técnica O que significa que o cara sabe jogar com a bola nos pés Ele atualmente tá jogando no Fainor Mas tem o contrato apenas até junho de 2020 O que isso significa? Que ele já pode assinar um pré-contrato E chegar de graça ao Vasco Irmão, confia em mim Ele é muito bom jogador E resolveria o problema da zaga vascaína Agora outra posição que o Vasco precisa contratar pra hoje É a lateral direita Pois o Pikachu é muito ruim na marcação E ainda jogando de lateral direito Perde a sua única virtude Que é o posicionamento ofensivo Por isso eu fui buscar na Argentina O nome de José Luis Gomes Jogador de 26 anos do Lanús da Argentina Ele inclusive tem passagens pela seleção argentina principal É muito bom marcador, raçudo E tem um bom apoio no ataque Pois ele custaria pro Vasco Algo na casa dos 1 milhão de euros O salário dele não é tão alto E com uma boa negociação O Vasco poderia sim contratar esse jogador E por fim, mesmo após essas 3 contratações Que elevariam muito o nível do sistema defensivo do Vasco O time ainda fica precisando de um meia de criação Porque vamos lá O Vasco tem 2 bons volantes hoje Na verdade tem até mais do que 2 bons volantes O Vasco provavelmente vai ter a dupla titular Com o André e com o Fred Guarim No trio de frente o Vasco também tem boas opções Talismagno, Marrone e o Hermancano E o que fica faltando? O meia de ligação Aquele cara que faz a transição da defesa pro ataque E uma opção aqui no futebol brasileiro É o Rodriguinho Ele tá livre no mercado E pode chegar ao Vasco apenas com o valor de seus salários Para serem pagos Aí o Vasco poderia fechar um acordo, sei lá Com a Havan Pra pagar parte dos salários de Rodriguinho Que gira em torno de 500 mil reais por mês Seria uma grande contratação E resolveria o problema de armação do Vasco E como prometido pra vocês Eu falei que ele faria o nível do time do Vasco Que mudaria de prateleira Com apenas 5 ou 4 contratações Nesse caso eu faria apenas 4 contratações Que já deixaria um Vasco tranquilo no campeonato brasileiro E podendo brigar por título de Sul-Americano em Copa do Brasil Até porque se você pegar e colocar no papel esse time que eu montei hoje aqui pro Vasco Você não vê muitos times do Brasil que seriam superiores a esse Sei lá, você tem Palmeiras, Flamengo Tem o Santos hoje que é superior Um Grêmio talvez Ninguém sabe qual é desse Grêmio Fez boas contratações Mas não vem jogando bem dentro de campo Quem sabe também o Internacional Então o Vasco ficaria ali no top 7 times do Brasil Com essas 4 contratações que eu fiz E agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo Irmão O que você achou desse time que eu montei pro Vasco Já comenta aí porque eu vou estar lendo os comentários de vocês E respondendo a todos E se você curtiu esse tipo de vídeo também, mano Deixa o like aí Deixa o like aí que eu posso estar trazendo com outras equipes do futebol brasileiro Não se esqueça de se tornar membro Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Um abraço, Francisco É nóis Fui!